Se liga com essa fita aqui, não gosta de se assustar, hein? Meu nome é William Gordox Nossa, galera, não vou mais entrar nesse canal não, velho Vocês nem viram que canal é esse aí, não vou mais entrar no canal não, velho Eu tava esbel, eu tava magrinho na época, né? Tava com o bumbum ali saliente Eu fazia aqui, eu fiz o contrai, retrai Contrai, retrai, que nem eu tô fazendo aqui agora Contrai, retrai, daí eu tinha o bumbum saliente, tá ligado? I don't wanna be where I'm in your Come down I don't wanna be where I'm in your Hit the ground Errei, peraí Ah, mano, olha que vida gostosa, né, meu tuta Já bateu a poeta do dia? Precisa, né, velho, não pode faltar Exatamente Mas claro, tem que tomar banho depois, né? Ah, fica com a pica gozada, trota É nada, mano, fica aquele cheirinho de pasta de presunto na ponta do pênis Eita porra, o chaco O lado Nego tá tóxico no rolê, mano Queria falar nada não, mano, mas esse azinho é muito ruim, velho O que isso aí nem fez, velho? Eita porra, tá todo mundo no bot O que ele fez, velho? Chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo E pra que viver a vida Se eu não posso encontrar meu coração Eu, pro de queijo, eu te amo Você é retardado por acaso? Caraca, tio Faz isso daqui, ó O maluco tá 4x0 Hoje não! Nossa, quase fomos roubados O flash mais rato do velho Gordoc nunca usa Gordoc nunca usa Gordoc nunca usa Gordoc Nunca Gordoc 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 Nunca Gordoc 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 Ai, ó Salvado 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 Tafarel, 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 Tafarel Tafarel Mas... Eu estava escondido! Eu estava escondido, meu truta! Tá ligado? Eu era pra onde eu estava, eu estava escondido. É, realmente. Não quis ir nada, vou lutar muito puto. Nossa, já mata, já mata. Nossa, velho. Que sucesso, velho. Ah, é o meu f... Tô indo, tô indo, tô indo, tô chegando, chegando, chegando. Olha o chato, mano. Ah, vai se foder, mano. Com esse arreba... Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, tá chegando o negoinho. Foda, velho. Fodeu tudo, cara. Fodeu nada. Acorda aí, velho. Não! Putz, não vai se grotar. Nossa, eu saí vivo. Tô vivão e vou roubar. Não, me matou na hora que eu ia roubar essa porra, mano. Ah, vai se foder! Meu Deus, os cara virou o jogo, velho. Só porque eu falei que tava esse, mano. Viu o novo. Ah, tentei ainda fazer alguma coisa pela sua trova. Não, que viva os ahime. Se tava tentando. Sabe quando vai morrer trindadeira. Com Marco disseisineira. E aí você que se foder? please. 先 só secretar долada em você. Não, não, não. Qualquer talento está consumido? Nossa, que Deus, mano. Tô segurando o copo aqui. Vou matar esse cara, velho. Peguei. Vai morrer tudo. Tudo. Tira o nó. Caralho, velho. Deu TP e causou. Nossa, ele não morre, velho. Caralho, eram os dois enlenhados. Dá uma ult aí. Matei! Matei! Pode rir. Rir, mas não desacredita não. Nossa, corre, velho. Ah, por Deus, mano. Toma! É o que chegou. Nossa, esse aí, esse aí. Mata, mata, mata. Respeita ao rato. Porque eu estava escondido no mato, limpando minha bunda depois do cagão. Que gosto nojento. Nossa, ele entrou lá, velho. Eu tô chegando, eu tô chegando. Tira a porra, velho. Peguei ele, peguei ele. Tipo, vai que eu te dou escudo, mano. Nossa. Caralho. O cara tá dando muito dano, velho. Caralho. 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 Você viu isso, velho. A Caitlyn não perdeu o dano. Falei errado. Não, não perdeu vida. Alô. Bicho ali. Ah, ele ficou olhando ali. Ah, eu tava lá, azulinhando. Vai. Vou tacar um Toy Nell aí, ó. Só vazo, só vazo. Aqui, ó. Dá pra lutar. Dá pra lutar. Dá pra lutar, mano. Dá pra lutar, velho. Matei. Boa. Nice. Nossa, pega essa merda, velho. Boa. Nice. Bela rotação, velho. Nossa, fodeu, velho. Bota só ela, mano. Tem já, tem já, tem já. Caralho, olha esse kite do bicão, irmão. Nossa, corre, 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 velho. Nossa, olha o dano, velho. Nice, mano. Agora bem, agora bem. Errou. Caralho, caralho, essa porra não morre, mano. Nossa, velho. Tafarel, vaza, 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 vaza. Fizemos rapidinho, rapaz. Claro, caralho. BIRD! Agora volta, agora volta. Dá um Tafarel, dá um Tafarel aqui, ó. Tafarel, tio. Guarda aí, Lordal. Tomei no cu, ó. Tem que se fechar, velho. Caralho, mano. Olha isso, alguém ajuda, mano. Ai, mano, mais uma porrada. Mais uma porra da cana do canhão. Mais uma. Nossa, velho. Aí, aí, caralho. Porra. Vamos, 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 mata os caras aí, tia, não chegando. Nossa, peguei, peguei tudo, peguei tudo. Olha o dano, olha o dano. Mata os caras, mata os caras aí, que é o dano. O meio estão em 24 horas. O Brawl não tem slay aqui. Nossa, vamos pro GG, vamos pro GG, vamos pro GG. É, 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 eu tô sentindo. Nossa, mata. Nice. Nossa, eu peguei ali, ó. Rata todo mundo, velho. PGG, vê aqui, ó. Nossa, a gente não matei, velho. Isso que eu notei, mano. Que eu amo demais, velho. Caralho, no número que deu um... Pira, 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 pira. O que foi errada? Você tem que ir ao Gordão Estou no Paratá 4 Infelizmente Vamos para a próxima Tomara que ele não venha junto Chama o Gordinho